A gente recebeu informações de uma ONG norte-americana que monitora a internet e transmite as informações para as polícias do mundo. E aí foram identificadas fotos e vídeos do investigado com crianças menores de 14 anos praticando ácidos libidinosos. E aí, a partir dessas imagens, que são provas irrefutáveis, a gente iniciou a investigação para poder identificar quem era o adulto nas imagens. Com relação às vítimas, elas foram identificadas? Existe uma relação de familiaridade com o suspeito? Então a gente tem as imagens das vítimas, do rosto das vítimas, mas a gente ainda não sabe qual é a identidade delas. Infelizmente, a gente ainda não conseguiu identificar, mas acredito que a partir da análise do material apreendido, a gente irá conseguir identificar as vítimas. Com a prisão do suspeito realizada agora nesta quarta-feira, quais são os próximos passos? Agora o investigado vai ser interrogado, depois levado para o presídio. E aí nós vamos analisar o material apreendido com um pouco mais de calma. Quando acabar a análise, eu vou relatar o inquérito e encaminhar tudo para a justiça, para que a ação penal se inicie.